O cachorro vai embora. Um casal morreu na tarde desse último domingo após bater o carro em um caminhão estacionado dentro de um posto de combustíveis em Sertãozinho, interior de São Paulo. A câmera de segurança tá mostrando aí, ó. É a câmera do posto registrando a colisão. Ali vai morrer a aposentada Maria Lúcia Girão Vilela, de 72 anos, que dirigiu o veículo e vai morrer o engenheiro agrônomo Ronaldo Sebastião Vilela, de 76 anos. Eles chegaram a ser socorridos, mas morreram horas depois na UPA de Sertãozinho. As imagens mostram o casal chegando pra abastecer o veículo. Quando parou ao lado da bomba, a mulher mexe com o marido e o carro arranca pouco antes do frentista começar o abastecimento. Agora nós vamos cortar ali, ó, pra outra câmera registrando o veículo acertando naquela imagem. Acertando, acertando o caminhão em cheio após andar em linha reta. Aí, ó, você vai ver agora. Olha lá, agora, agora. Olha lá, bateu o carro. Morreu o casal idoso que estava dentro desse automóvel no interior de São Paulo, na cidade de Sertãozinho. Olha, no...